Chegamos ao mês de dezembro e aqui na Boas Novas nós não paramos, estamos aqui acelerado. Como você pode ver, nós concluímos aqui essa parte da calçada com a sua contribuição. Estamos continuando aqui fazendo a segunda parte da calçada, como você pode ver aqui. Então nós estamos concluindo esta parte e também estamos concluindo a pintura externa aqui do prédio. A pintura interna também nós estamos fazendo, estamos fazendo reforma de algumas salas daqui do prédio, são muitas salas, então nós escolhemos aquelas que estavam mais difíceis e estamos reformando elas também. Para o mês de dezembro nós estamos com um desafio, que é comprar os nossos microfones para rádio e comprarmos microfones de lapela para televisão, juntamente com processador de áudio. Isso envolve um recurso de aproximadamente 30 mil reais e nós precisamos da sua contribuição. Você pode pensar assim, 30 mil reais é muito dinheiro, mas faça aquilo que Deus colocar no seu coração, o valor e a quantia que Deus colocar, você pode fazer essa transferência. Temos o nosso Pix aí que aparece, nós vamos informar aqui para você também, para você que nos assiste também, está nos ouvindo pela rádio. Então faça a sua contribuição, não fique de fora desse movimento. Então nós precisamos arrecadar para esse mês 30 mil reais para nós comprarmos esses equipamentos e seja grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus.